Na reunião da Comissão de Saúde desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê a equiparação das más formações congênitas de fissura lábio-palatina ou anomalias craniofaciais às deficiências físicas para efeitos jurídicos em Santa Catarina. A proposta pretende assegurar os mesmos direitos e garantias aos benefícios sociais das pessoas com deficiência física, mental e sensorial. Outro projeto aprovado pelo colegiado propõe a dispensa do uso de máscaras às pessoas com transtorno de espérito autista, deficiência intelectual, sensorial ou qualquer outra, e às crianças com menos de três anos de idade.